E aí galera, eu tô aqui com quatro e sete e meia, a gente tá no Paraná dia onze do maio de dois mil e quinze, sete e dez da manhã, no sentido Curitiba, indo pra casa se Deus quiser, tudo certinho, um ótimo sábado, um ótimo final de semana pra vocês, meu combustível já tá bem no mico, tem que dar, chegar até lá, é pra dar, ultimamente eu, tô entrando na reserva, mas pelos meus cálculos vai dar tempo, desisto aí todo mundo um ótimo sábado, no final de semana esse dia eu vou dar uma olhada nos comentários no Youtube, ver a galerinha aí comentou, algumas perguntas, algumas críticas, algumas sugestões, pra dar uma olhada aí, tô caçadão, tô rodando desde as duas da manhã, sair lá de Concordia, era duas e meia, mais ou menos, aí parei ali um pouco antes de São Mateus, no posto amigão, dei mais uma dormidinha ali de uma hora, aí aclarei o dia, já não consegui dormir mais, tomei um café limpo, cafezinho, uma soquinha de café de ontem mesmo, aqui é uma, uma água da venta, montei no bruto e chamei o bicho das esporas, tô se bandeando, ó, a lacrinha, lá pra casa, o sol já vem rompendo a cacuda da montanha lá, ó, e o dia vem cair, ó, tipo, estilo Gerardinho Nogueira, né, ele cara, ela acontece, passando aqui pelos Minherais, próximo, na entrada ali, de Antônio Olímpico, Antônio Olímpico, do Estado do Paraná, quando eu via pedajada, mas não, não é duplicada, só, pra ganhar dinheiro mesmo, o pessoal dá uma aguçadinha na virada da, da pista aí, dá uma enganadinha, não se dá pra buraco aí, e, e o porto vai encher de dinheiro, é assim mesmo, se não fosse, se estaria bem pior, né, agora os bilhões, e bilhões, e trilhões de, de impostos, pago, PVA, seguro, combustível alto, diesel alto, assim, eu não sei pra onde que vai vir, deve ser pra financiar a campanha de política, como a maioria das, dessas, arrecadações ser feita, então, se, se determinado, município arrecada, cem, setenta, fica ali, pra distribuir dos políticos, e fazer a campanha do próximo ano, e, daí, trinta por cento é, pra tapar buraco, iludir o povo, o pessoal tá querendo fazer tal de reforma política, tem só ideia do que que é isso aí, gente, reforma política, isso aí eu te digo uma coisa pra vocês, gente, isso aí de bom pro povo não é nada, isso aí é só pra fuder com o povo, essa tal reforma política aí, o que que eles querem fazer? Eles querem dar um jeito de empreender, empreender, os grandes partidos, fortalecer os grandes partidos, e impedir, que pequenos partidos, progridam, na política, por exemplo, acho que foi lá em, um lugar lá perto em Ribeirão Preto, o cara se elegeu deputado, com, trinta e poucas votos, o partido era pequenininho e tal, elegendo o pequeno, o cara se elegeu, deputado federal, agora eles querem fazer que isso não aconteça mais, pra quem não tem essa, expansidade, pra que você fique preso, aquela máfia daqueles políticos antigos, fortalecer os partidos grandes, impedir que os pequenos se criem, e é mais ou menos por aí, isso aqui coisa boa pro povo não é não, te garanto pra você, vai dormir, que coisa boa pro povo não é, já estamos passando pra Lapa, saindo do muro, pulo e ciclo, de São Mateus do Sul pra Lapa, só um lugar de lá de um campo, chegando por cima da Lapa, vou botar esse vídeo aí à tarde, hoje é sábado, na noite de manhã, vou botar ele à tarde, na noite, ou amanhã, ou domingo, só pra não ficar vazio aí no final de semana, daí eu deixo, boto esses vídeos pra rodar aí, daí eu tô gravando agora aí ó, pra depois ficar mais, mais pro, pra tarde, tarde, manhã, tem bastante banquinha aqui no beirado das vistas aí, o pessoal vende cebola, batata, direto pro produtor né, pinhão, esse trecho aqui ó, pra quem não conhece galera, é um trecho altamente perigoso, muito acidente nesse trecho aqui, São Mateus, Lapa, são muitas curvas, o pessoal vem muito no gás, fica aqui no desespero, de chegar em determinado ponto, então tá muito, muita gente morreu aqui, muita gente morreu, muita gente morreu, se você for, começar a trabalhar com caminhões, tiver que andar nessa região aqui, procure andar devagar, essas curvas devagar, cuidado nas ultrapassagens, principalmente nas ultrapassagens, porque uma pista, ela simples, ela tem bastante ponto ainda aí, de terceira faixa, então não há necessidade, de você se apressar, então, muita gente morreu aqui, por falta de, de paciência, por gente ficar atrás do caminhão, alguns minutos, então, aqui morreu muita gente, então, se você for mandar pra essa região aqui, já lembre-se do que eu tô falando, é uma região de muitos acidentes, muita desgraça, muita, acidentes feios, acontecem nessa região, por, pura imprudência, toda rodovia, com pista simples, são recordezinhos em acidentes, devido a impaciência de ser um ônibus, ultrapassar onde não pode, velocidade em curva, e, assim, consequentemente, eu procurar sempre, ter um pouco de paciência aqui, devagarinho, chega, volto a ressaltar a vocês, os maiores acidentes com o caminhão e quando eu vi é, ultrapassagem, velocidade em curva, principalmente em curva, a maioria que eu vejo, de caminhões tombados, é em curva, cada 100, 90, toma em curva, então, você já sabe onde que é que é perigoso, então, é só prestar atenção, valeu galera, um abraço pra vocês, depois eu faço mais vídeo aí, deixar um bom final de semana, pra todo mundo aí, um ótimo, tudo de bom!